Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que você faz para fechar os seus 5 primeiros clientes de maneira fácil e rápida. Na verdade, eu vou te dar 10 passos. Se você executar a risca, é quase impossível você fechar um mês sem bater merda. Passo 1. Obter uma lista. O teu resultado de vendas é uma taxa de conversão baseada na quantidade de pessoas que você fala. Não adianta você ficar esperando leads do marketing ou qualquer outra variável que não esteja sob o seu controle. Agora chegou o momento de você construir uma lista de potenciais clientes e empresas alvas que você pretende fechar um negócio. O que você faz? Lista quais são os 20 clientes do teu sonho. Quem exatamente você deseja fechar negócio? Existem N plataformas e ferramentas. Inclusive, aqui no canal, já gravei um vídeo inteiro te mostrando como usar essas ferramentas. Mas você precisa descobrir agora os dados de contato da pessoa. Se o teu cliente está no LinkedIn, você pode usar o Lucha. Se você precisa acessar o site da empresa para descobrir o que você quer falar, você pode usar tanto o Snowville quanto o Hunter. Ferramentas não faltam para você construir lista de potenciais clientes. Mas o teu primeiro passo é decidir para quem eu quero vender. O segundo passo é escolher a plataforma. Inclusive, olha só, eu tenho uma lista completa das principais plataformas de prospecção. Se esse vídeo bater mais de 150 comentários, eu vou liberar aqui. Comenta agora qualquer coisa. E, inclusive, compartilha com o teu time. Já fala, galera, assiste esse vídeo porque isso vai ajudar a gente a bater meta. Agora, você precisa escolher a melhor plataforma para você. De acordo com o mercado que você atende, com a característica do teu cliente, com o tamanho da empresa, vai fazer mais sentido você usar uma tecnologia ou outra. Se você é agência, por exemplo, pode ser que faça muito sentido você usar uma plataforma como o Appalize, que permite descobrir quais tecnologias um determinado cliente utiliza. Vamos supor que você quer vender para quem tem HubSpot, ou para quem tem Pipeline, ou para quem tem RD. Você consegue, usando o Appalize, descobrir exatamente quais sites no Brasil estão utilizando essa tecnologia. O terceiro passo, o que dizer? Agora chegou o momento de você compor uma mensagem. Essa mensagem pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode ser por LinkedIn, pode ser por qualquer lugar. O que é fundamental, você escrever uma mensagem que tenha persuasão. Eu gosto muito de usar a estrutura AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Mas eu vou te dar uma dica gratuita para você conseguir fazer isso com facilidade. Nós lançamos uma plataforma chamada Station A. É uma inteligência artificial que vai criar os teus e-mails do zero. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Lá você pode começar gratuitamente, montar um e-mail usando as melhores práticas. Na verdade, eu usei mais de 8 mil processos para treinar essa inteligência artificial para criar e-mails que chegam a converter 32% mais do que e-mails escritos por humano. Aproveita e faz uma boa mensagem. Entrando em contato. Agora chegou o momento de você abordar. Eu te aconselho a abordar no mínimo 100 pessoas. Por quê? Se a tua taxa de conversão for de 1%, com 100 você fecha uma venda. Provavelmente não será. Mas você precisa de um mínimo de tentativas para garantir se um canal funciona ou não funciona. 100 pessoas é praticamente impossível você não conseguir uma resposta e ter alguém interessado em avançar contigo dentro do teu funil de vendas. O que acontece? Disparar os e-mails é um passo. Organizar as respostas é outro. É fundamental que você use uma plataforma de prospecção. Vamos supor que nesse momento você não pode investir num software como o Pipe Drive. Se você puder investir num software como o Pipe Drive, eu vou até deixar um link aqui com desconto na descrição que vai te dar 14 dias gratuito. Pipe Drive você já consegue associar as oportunidades ao teu e-mail e você consegue trocar os e-mails e dentro da oportunidade, saber quem está abrindo, quem está lendo, quem não está, e dali você já avança dentro do teu processo. Se você não pode contratar uma plataforma como o Pipe Drive, existem softwares que começam gratuito, como o Snove, como o Apolo, que vai te permitir prospectar de maneira organizada, gerenciando se a pessoa abriu, se a pessoa clicou, se a pessoa respondeu, e criando uma série de regras para ter muita eficiência nesse processo. A gente respondeu o que fazer. Agora chegou a magia. Lembra que a tua meta é agendar uma reunião. É nessa reunião que você vai poder ser consultivo, fazer um diagnóstico e levar o cliente para o próximo passo. O cliente respondeu, pede para ele um melhor horário para uma ligação. Pede para ele quando vocês podem falar. Tenha atenção que muitos dos e-mails na resposta já vêm automaticamente na assinatura. Se na assinatura veio o telefone de celular do teu cliente e você não tinha até então, esse é o momento de você pegar o telefone e ligar. Nada é mais poderoso do que a voz humana. Através da voz humana, você tem muito mais chance de conversão do que simplesmente por um e-mail. Agora vamos potencializar. Conseguir falar com o cliente, conseguir fechar uma venda, que tal você pedir indicações? Essa condição que eu fiz para você, eu posso abrir ela para outras pessoas. Será que você não tem um amigo que precisa exatamente do que eu estou te oferecendo agora? Inclusive, eu vou te mandar uma mensagem pronta que é só você encaminhar para ele. Compartilha comigo 5 contatos, 10 contatos, 15 contatos. Eu quero ampliar para os seus amigos a mesma oportunidade que você está tendo. Sempre peça indicação. Se você conseguir uma, você já está dobrando o seu potencial de venda. Fazendo-os comprar. Lembra que ninguém quer comprar um produto, todo mundo quer resolver um problema. Nesse sétimo passo, o meu grande objetivo é encontrar obstáculos, necessidades não atendidas, demandas e frustrações do meu cliente. O que o meu cliente está tentando fazer e não consegue? E detalhe, como que a minha proposta de valor ajuda ele a conquistar um resultado mais alto? Nesse momento, eu vou apresentar exatamente para ele como eu posso transformar a vida dele, que resultado eu consigo mostrar. Lembra, depois que você mostrou a transformação, agora a gente precisa fechar negócio. Agora o que eu faço com as indicações? A abordagem com a indicação, ela precisa ser muito personalizada. Primeiro passo, você precisa fazer referência a quem abriu esse contato. Olha, eu estou te ligando em nome do Danilo. O Danilo me passou o teu contato. Ele me disse que provavelmente você está passando por um problema semelhante ao dele. Ele acabou de tomar uma excelente decisão e eu gostaria de estender para você essa possibilidade. Claro, eu preciso primeiro de tudo bater um papo contigo, entender o teu cenário e saber se esse é o momento da gente trabalhar junto. Mas uma vez que eu entenda que você tem um obstáculo, eu quero te mostrar exatamente como eu posso transformar o seu negócio. Passo 9. Fechamento e retirado de objeções. Depois que você apresentou a sua oferta, vão vir objeções e dúvidas. Nesse momento, você precisa trabalhar duas coisas. Retirar as objeções e, segundo, caminhar para o fechamento. Sempre, defina um limite da tua negociação. Quando que a gente termina. E detalhe, quando você apresentar a tua oferta, sempre apresenta uma grande oportunidade, mas que está disponível por pouco tempo. Combinar o fechamento com a retirada de objeção vai garantir que você transforme esses contatos em receita dentro do teu caixa. Décimo passo, manter contato. É muito comum o vendedor desligar da cabeça dele depois que a gente assinou o contrato. Não, lembra que o cliente tem que ter sucesso, ele tem que ter retorno sobre investimento. E quando você constrói relacionamento com o teu cliente, toda vez que ele precisar de algo novamente, ele vai lembrar de você. Então, de tempo em tempo, manda um WhatsApp. Cara, como é que está? Está funcionando? Está dando certo? Será que eu posso te ajudar em mais alguma coisa? Será que você tem mais algum amigo que precisa da minha ajuda? Quanto mais forte for a conexão e relacionamento que você construir, mais fácil se torna bater meta no próximo mês. Agora, me conta uma coisa. Você tem um amigo que precisa de ajuda, né? Pega esse vídeo e manda pra ele. Me recomenda pra esse amigo. Eu tenho certeza que isso aqui vai fazer uma diferença absurda. Pra você que é líder de vendas e tem vendedores começando a jornada agora, compartilha esse vídeo. Já faz o cara começar batendo meta e tornando muito mais fácil a tua vida.